Chora agora e depois Baloqueiro original tatuado Coração lacrado Colei com vários arrobados Pagava de aliado Bebia meu copo Chora agora e depois Tentaram me derrubar Pode pá Dizer ser ódio da cultura Não passa de uma puta Querendo hip-hop Corro pelo certo São Paulo, JK Desde menor Querendo futuro melhor Sonhando, superando Doar milhão Com Deus no coração Progresso, pôs em mão Ostentação Pra nós é saúde Saúde Quebrado unida Champanhe bebida Brindando a vida Chora agora e depois Vida bandida Trabalhador Corrida Honestamente Sustentando a família Faz justiça e liberdade Na humildade Pra não virar Saudade A voz da favela Que faz parte Dela Chora agora e depois Já são cinco anos Filmeza, mano Cinco anos nessa luta aí Meu Kig Mês total Saúde Paz Alegria Honestidade E é óbvio Eu sou brindado Brindado Eu sou brindado É isso aí Flow Sou a blindagem Estilo pesado Bond estourado Clonado Firmado Firmou Meus manos Entrou Fechou Chamou Exalou Então reverenciou Sacou Tô Meu bonde Tomou Nove Vazou Faço chupou Tomou Esse é meu trampo Otário E dele eu não falho Rimas fechinas As gringas Sentem o clima Vem pra cima Minha mais trata Cuíro Reviro Vivo Revivo Para e repara Beleza rara Vimo na Guadalajara Para Fifi Se sente fala Fique rico Ou morra Tentando Não fica vacinando Mantenha o foco Senão você se afoga No mundo afora Joga Mas não se empolga A vida é foda Tem que ter Foco na grana Dama Vida bacana Cama Não traz dama Essa porra vai ter fama Um aviso Tira o seu riso Se vier falar Dos meus amigos Pra depois não falar Que o Bruninho não te falou Ha Eu sou blindado 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 Eu sou blindado Eu não sei quem será Pode pá Eu vim de lá Ninguém vai me tirar Tô aqui Vim mostrar As libertas Mochonar Chamei os mano Pra colar Na praia de Guarujá Chama as mina A noite iluminar Pode pá Vem com nós Novinha Por amor Por amor Eu nem vou Me abalar Com conversa Fiada e destroçadas Acende um do marrom E chapa esse som Me deixe sonhar em paz Na paz de já Eu vou seguindo Filha da puta Não vai me atrasar Na entrada da vida Eu vou entrar Sem medo de errar Aí ninguém vai me atrasar Vem passar Não tenho medo De ninguém querer Vim me cobrar Não devo Não temo Pra pipoca Vim me tirar Aí jão Pega a visão O crime não compensa O que compensa É você trabalhar Pra si mesmo Se sustentar Malandragem de verdade É você ter sua casa Com sua família Ter filhos Ensina a eles Como o sistema funciona Amigo é colega Inveja o povo Carrega Sistema te despreza Inimigo ou coxinha Louco pra ver o seu fim Mas aí Não ouvi falar disso aqui Todo mundo te olha Quando você tá em cima Todo mundo te abandona Quando você tá embaixo Meu Deus que muda é esse O mundo vive em guerra É preconceito Discriminação Racismo O povo sendo excluído E todo mundo torcendo Pra ver você caído O mundo tá perdido Passa caindo no vício E a família sofre Por isso É droga Alcoolismo Na fé moral Que a vida é louca Que a vida é louca Na fé Que a vida é louca Já basta esses políticos Tudo bandido Canta a realidade Das ruas Que você vai além Fala mal do rap Que é pra bandido Imaginal A imoral Se rap fosse de bandido Eu não estaria cantando Eu estaria roubando Igual a operação Lava jato E esse sistema carcerário Que engana os otário Aí jão Os atrasalado Quero que vai pra casa Do caralho Embaralho Essa inveja E rasgo E jogo no lixo Bando de suco Chupeta de bandido De plantão Doidos pra engolir Um três oitão É isso mesmo irmão Você me dominou Você me conquistou Sempre me apoiou Eu dou o maior valor Chegou Me abraçou Me beijou Me falou Que sempre me amou E foi por isso Que não me deixou Você sabe de tudo Sempre me confiou Nunca me abandonou Você me completou Você me dominou Você me conquistou Deus nos abençoou Tudo mudou O futuro planejou Tudo melhorou Aqui me encarulou Nossos corações Se mergulhou Profundo no amor Você me dominou Você me dominou Todo mundo duvidou De nós Mas nós encarou E por isso que durou Vamos seguindo Feliz e sorrindo Eu quero você Eu me encarro Noites frias Pra te ter Tudo que eu mais quero É te ver E eu tô na fé Te declaro marido E mulher Não importa o que vou pensar Eu só quero estar Ao seu lado Eu vou te amar Interamente Pode acreditar Pode acreditar Você nasceu pra mim O amor sem fim Vou seguir com você Até o fim Vai por mim Eu te quero assim Você me dominou Você me dominou Você acabou Com o meu sofrimento Por isso que o nosso relacionamento Dura por muito tempo Eu te quero a todo momento O amor é lindo Mas o nosso é mais ainda E eu quero só Você não tem outra saída Você é muito importante na minha vida Tô apaixonado Quero só ficar do seu lado Pra sempre Você pra mim foi um presente Te quero pra sempre Te quero pra sempre Eternamente na minha mente Você veio pra ficar E é com você que eu vou casar Vamos viajar Vamos encarar O mundo sempre de bondados Você é minha paixão Vou fazer um raio X E pode crer que o seu nome Tá escrito no meu coração Você me dominou Você me dominou Você me dominou Você me dominou Nós temos um pro outro Vem me amar Eu vou te sabafar Vou me ajoelhar Vou começar a orar Conversar com Deus E falar pro nosso amor Vou sintetizar Nunca se acabar Vem me amar Eu amo tudo Em você Você me fez ver Como o mundo é perfeito E em você Não encontro nenhum defeito Tudo que eu falo Tá guardado no meu peito Eu amo esse seu jeito Esse seu olhar Me fascina, mina Você é minha sina Um flow do racional E cheia de paz Só quero você mesmo E nada mais Tipo minha velha fera O amor nos congela Só eu e ela Meu coração só é dela Quando eu amo É de verdade Não existe falsidade É pura realidade Não tem finalidade É só com você Que eu encontro A minha felicidade A minha liberdade Eu te amo Você é o meu abrigo Meu refúgio O meu tudo Minha joia rara Uma mina rara Te encontrar Te amo E não tem explicação Sou desabafé Nessa canção Você é minha inspiração Minha fonte Minha fortaleza Um brand pra minha alteza Você me dominou Você me dominou Você me dominou Você me dominou Muito amor, amor